Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga. Arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição. Me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês. É nóis e simbora pro vídeo. O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer, mano? Bomba! Vou postar aqui porque eu confio. Ei! Ah, isso aqui a gente já fez, não? Ah, não, pensei que era do liquidificador. Ah, yeah. Pensei que era do liquidificador, isso. Eu vou botar aqui, ó. Eita, mano, essas paradas tem cara de que quebra, hein, Duque? Vocês são de carro? Essas paradas tem cara que quebra, hein? Como é que ativa o deluxo mesmo? X. Ah, é X. É voador? Como é que esse bagulhinho aqui não? Ah, vocês são de sniper aí mesmo. Oxe, colete tá voando aqui, ó. Pô, vai ser tenso aqui, hein? Vamos pegar os caras lá. Ué, vem voando. Tem um aqui atrás, mano. Ah, tão voando ali. Calma, mas pra matar aqui, eu sei, beleza. Ah, beleza. Eu creio que tem um bobinho ali, ó. Voltei. Já começou outra? Já. Lógico. Ah, lógico. Parei, vou esquecer aqui desse bagulho aqui. Ah! Colocai! Caraca, eu vou morrer. Que cenário? Que cenário é essa? Hã? Tchau, Lucão. Tchau, Lucão. Tchau, Kedo. Tô aqui indo, trouxa. E aqui, ó. Que que tem aqui também na minha mão? Oxi, como é que tu pegou isso? Ó, como que é uma paraquedas? É o X. Ah! Ah, bagulho de voar, entendeu? Achei que era que eu ia dar uma paraquedas lá. Caraca, mano. Esse buraco ali. Ah, meu Deus do céu. Seus. Ai, não. Volta. Ai, tem uns buracos aí que enganam, hein, mano. Ó o povo. Você viu o carro passar a minha orelha aqui. Eita, caralho. Ai, ó. Que celular, gente? Nem tava no computador, filho. Tava lá na... Ai! Tô, né? Que caladinho isso, lixo. É onde que tu... Eu tenho, gente, tu é essa dúzia. Não sei, sumiu. Concentrado, tem que falar aí. Aqui, ó, onde ela tá agora. Eita. Cadê? Aqui, ó. Em cima do buraco aqui, ó. Deixa eu pegar. Como que você vai pegar? Meu carro ficou em cima? É verdade. Meu carro ficou em cima? Não. Ficou. Fudeu. Não tem mais como eu pegar a sniper. Ah, tu é em cima. Tu é em cima, ó. Uh, TJ. Foi. Ah, tá travado. Ah, tá que pariu, Alex. Ajuda aí, galera. Ó, meu time aqui. Toma. A gente já tirou. Aí, ó. Já era. O que também não é instantâneo, né? Não é, tipo, um mestre dos mestres na snipe que um tiro é uma morte, não. Sai daí, moreca. Ó, o chaparro saiu ali do tubo. A boca. X-Mobile. X-1. Morto não fala. Tira, chaparro. Tira. Pô, atira com o que, viado? X-1. Tira o X-1. Não, atira. Tira. Não, aí não. Eita, caralho. Eu entendi do lado, x-1. Caralho, mas tira com o que? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado, pê. Tchau, obriga. Eu queria pegar aquela duas ali, ó. Mas quebraram tudo, mano. Eu queria pegar esse carro aqui. Tchau, obrigado. Não é. A porquêra tá travada. Eita, caralho. Nossa, nossa. Ai, não. Achei que você era fixo. Boa, chaparro. Onde eu fiquei? Vai, chaparro, chaparro. Cadê a bomba? Cadê a bomba? Pega a bomba. Pega a bomba. Ué, morreu? O chaparro morreu? Uma hora que matou. Ah, maravilhoso. Uma hora que tava vivo. Uma hora que tava vivo. O vídeo tava pausado, velho. Na rodada, na moral. Que ódio, mano. Ixi, começou a ficar neblina. Agora ficou pior. Ih, malandro. Ferrou. Tchau, brigadão. O botão aí, ó, de hack, ó. Ai, meu Deus do céu. Crazy de hack aí, mudando o clima, tá vendo? Nem habilitei agora. Vamos tentar não quebrar essas paradinhas aí. Deixa... Se acontecer, eles quebrarem eles mesmos, tá ligado? Uhum. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Mano, tô apertando X, meu bagulho não quer funcionar não, viado. Ah, não gosta, velho. Uff. O funcionário depois não cai. Ah, derrubaram as balas. Nossa, estourei o farol de chafax. Ah, velho. Bala. Nossa, que que é isso? Que que é isso, chafax? Ué. Que que é isso que aconteceu? Já sobrou eu? A paradinha, tipo, me rodou e me pressou de frente com o carro do chafax. Virei panqueca ali, mano. Caraca, que miséria. Que azar do caramba, mano. Pega a 12 aí embaixo aí, Duque. Olha a 12 aí embaixo aí, mano. Aqui, olha o carro, aqui, ó. Mas olha a 12 aí, ó. Pega aí que você mata na hora. Pera aí. Boa, pega a 12, pega a 12, pega a 12. O Duque tá querendo me cuidar, velho. Olha só. Aí, 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 aí. Olha, 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 é, é, merchan, é, clear, colocou clear. Então é o Lax lá. O Chafax colocou lá a foto do Finn, aí o Lax vai lá e comenta. É, não sei o quê da diabetes, cuidado com a diabetes. Diabetes, não botou uma voz de diabetes, olha só. Esse pódio, o Lax, olha isso. Lax? G-Lax, gameplay? Começou lá, na foto que ele botou do Finn lá do Chafax. O Lax comentou. Tá se achando mesmo. Diabetes mandou um salve! Puta doido! Na tora! Comi 3 hambúrgueres, quando eu tô falando de diabetes... Colesterol mandou salve também, valeu! Tá doido! Like que ele fala em diabetes? Ei, Chapak! Falou, Chapak! Mano, foi você que bateu em mim? Que você tá felizão aí, ô trouxa? Falando um monte aí? Eu tô deitado no chão! Vamos dos caras, véi! Olha o Crazy deitado e ele levanta! Alguém dá um chute aqui! Aperta o Y, ô Crazy! Aperta o Y! Ai! Ah, mano, olha isso aqui, pô! Eu tô deitado! Tira esse AKG! Tira esses caras aqui, véi! Que bom, caraca! Agora eu não despausei não, falta o Crazy! O Crazy tá onde? Eu tô deitado, véi! Morreu! Tira esse bumbum! Tira esse bumbum! Tira esse bumbum, pede daí, cara! Jogo vencedor! Mano, do nada o boneco deita no show, véi! Minha playora! Minha playora! Aí ok, vamos lá! Tira esse bumbum! Tudo bem!